Sou da tribo, da pedra, sou pobre, sou sol Sou balanço do norte, sou forte, eu sou Sou velho, cedo, para céu, amazônia, sou Brasil, sou da tribo E void 6 Assembly, estré na hora, estré na hora, est step Leórga Isle, estré na hora, estré na hora mm prêm Mar mansion ma Quando é missão? Chega mais perto, não fica longe de mim Tem a costura levada que faz sacudir O som é tremendo, a gente vai pro coração Bombeia, não venha, ceder, vira paixão Beijo pra querer se espreite, tire meu batom Dança, rebote seu corpo curtindo esse som Escute a guitarra que vem arrastando o polvão Ela reviu os cabelos pro seu dindom Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia Escuta o som dessa guitarra fazer ding, 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 dong E tome palhetada Escuta o som dessa guitarra fazer ding, 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 dong E tome palhetada Chega mais perto, não fica tão longe de mim Tem a costura levada que faz sacudir O som entra dentro da gente, vem pro coração Bombeia, não venha, ceder, vira paixão Beijo pra querer se espreite, tire meu batom Dança, rebote seu corpo curtindo esse som Escute a guitarra que vem arrastando o polvão Ela reviu os cabelos pro seu dindom Dindindindindom, dong, 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 dong Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia Escuta o som dessa guitarra fazer ding, 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 dong E tome palhetada Escuta o som dessa guitarra fazer ding, 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 dong E tome palhetada Escuta o som dessa guitarra fazer ding, 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 É isso aí Quando você quer te deixe É isso aí Bom, 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 bom I'm happy oh, I'm happy oh Todo amor que tenho dentro do meu peito é pra você Você me dá valor, muito prazer É tudo de lindo que acende a luz do meu olhar Me faz ficar no ar, estremecer Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresse, com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresse, com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Quero dividir meus sonhos com você Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você 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 Você sabe que eu te amo, tudo bem Você sabe que eu te quero, tudo bem Você sabe que eu te adoro, pra mim tá tudo bem Mas você não me olha, tudo bem Mas você não me liga, tudo bem Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Você sabe que eu choro, tudo bem Você sabe que eu piro, tudo bem Você sabe que eu sofro, pra me dar tudo bem Mas você me maltrata, tudo bem Você me ignora, tudo bem Você não deu uma chance, pra me dar tudo bem Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Sou do que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Sou do que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Sou do que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo, um beijo seu Será que eu só queria um beijo, um beijo, um beijo Um beijo seu Se você, noite no frio, barco sem rio Doida sem ter o amor, sem me entender O meu amor é seu A luz do meu farol Pra iluminar a ti Com você Sou luba no cio Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de luar Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Feita pra te amar, pra você Eu guardei o meu, meu de amor Quero muito o teu valor Com você Sem você Sem você Não há festa Não quer estar Não há luz pra me iluminar Sem você Com você Com você Sou luba no cio Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de luar Sou ave no ninho Eu guardei o meu, meu de amor Eu guardei o meu, meu de amor A, 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 A Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai clamar Faz tempo que eu estou na sua cola Se você quiser, agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero Se você quiser, eu quero dar uma sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinho Por que não entra na minha? Hoje a noite é nossa Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só Fique comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai e vem Nessa balada Não quero ficar só Fique comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai e vem Calipse Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai clamar Faz tempo que eu estou na sua cola Se você quiser, agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero Se você quiser, eu quero dar uma sua mão Eu tô ligada que eu estou na sua mira Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Por que não entra na minha? Hoje a noite é nossa Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só Fique comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai e vem Nessa balada Não quero ficar só Fique comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai e vem Dança comigo, vai e vem Dança comigo, vai e vem Nasce comigo, vai e vem Quando ele toca, dança multidão Balanço gostoso, arrepia meu povão É um sonho de qualidade, bota pra mexer Mas entra do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, levanta a poeira Poeira Tecnologia, balanço o povão Balanço a cidade, arrepia meu povão É um sonho de qualidade, bota pra mexer Mas entra do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, junto, pega beira Pega beira Sou da tribo, da pedra Sou pobre, sou sul Sou balanço do norte Sou forte, eu sou Sou bela e sou do mar Sou da Amazônia Sou Brasil, sou da zoeira Sou bela e sou do mar Sou bela e sou do mar Sou do mar Sou do mar Quando ele toca, dessa multidão Balanço gostoso, arrepia meu povão É um sonho de qualidade, bota pra mexer Nas ondas do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, levanta a poeira Poeira Tecnologia Balanço fovão Balanço gostoso, arrepia a multidão É um sonho de qualidade, bota pra mexer Mas entra do rádio, na tela da TV Vem comigo balançar, vem comigo sacudir Deixa o balanço rolar Vamos, mano, junto, pega beira Pega beira Sou da tribo da pedra Sou pop, sou, sou Sou balanço do norte Sou forte, eu sou Sou bela e sou do para Sou da Amazônia Sou Brasil, sou da zoeira Zoeira Sou da tribo da pedra Sou pop, sou, sou Sou forte, eu sou Sou bela e sou do para Sou da Amazônia Sou Brasil, sou da zoeira Zoeira Brasil, sou zoeira Levanta a bandeira Levanta a bandeira Acende a pudeira Clamo pela beira C Swank Próximo Pega beira Eu O que é isso? Seu jeito safado, moleque danado, ela descarada Me deixa louca Olha que devora o meu sangue, meu floro Me deixa maluca Seu jeito safado, moleque danado, ela descarada Me deixa louca Olha que devora o meu sangue, meu floro Me deixa maluca Seu água na boca Fiquei ligado em você No seu tere-tete, no seu parangolado Garoto eu pago pra ver Se é só lere-lê, nova pega pesado Fiquei ligado em você No seu tere-tete, no seu parangolado Garoto eu pago pra ver Se é só lere-lê, nova pega pesado Não demora, vem agora Vem acender Me dê prazer Eu tô querendo te amar Vem agora, não demora Vem acender Me dê prazer Eu tô querendo te amar Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei afim Pode me enxavecar, vem cima de mim Pode me enxavecar, vem cima de mim Fiquei ligada em você No seu teretete, no seu parangolado Garoto eu pago pra ver se é só ler e ler Pode pegar pesado Fiquei ligada em você No seu teretete, no seu parangolado Garoto eu pago pra ver se é só ler e ler Ou vai pegar pesado Não demora Vem agora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Não demora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Pode chamar, pode chamar que eu fiquei afim Pode me chalecar lá em cima de mim Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei afim Pode me chalecar lá em cima de mim Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei afim Pode me chalecar Pode chamar, pode chamar Pode me chalecar lá em cima de mim Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavegar, pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavegar Tu cai em cima de mim Como está você me ligar Já não fico no mar Pinta um clima no ar Me levanta astral Ouvindo sussurros de amor Viajo na imaginação E vai aumentando o calor Amar você é bom demais Meu coração bate palma e pede mais Coloca a sensação Corre, vem me ver Quente do verão Me levanta astral Coloca a sensação Corre, vem me ver Quente do verão Ei, meu amor me dá prazer Não basta você me ligar Já não fico normal Então clima no ar Me levanta astral Quente do verão Quente do verão Quente do verão Quente do verão Vem, meu amor me dá prazer Ouvindo sussurros de amor 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 Naquele instante em que você se aproximou Pensei que o meu coração ia parar Você falou tantas palavras de amor Como soubesse que eu iria me apaixonar Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Em linhas prateadas pela mão de Deus No paraíso Só pra você e eu Só pra você e eu O amor Não é sonho Não é ilusão É real É puro e verdadeiro Vem me amar Vem me amar Vem me amar O amor Não é sonho Não é ilusão É real É puro e verdadeiro Vem me amar Vem me amar Vem me amar O amor Que explode no meu peito Não é sonho Não é sonho Não é ilusão É real É puro e verdadeiro Vem me amar Vem me amar Vem me amar Como eu te amo Oh 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 Coração tá em pedaços Desde que você se foi No vazio do meu quarto Eu não sei o que é que eu faço Com as lembranças de nós dois Quando eu olho no espelho Não me reconheço mais Esses meus olhos vermelhos Dessas noites sem dormir Da falta que você me faz Onde você está agora Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além da razão Solidão faz doer Só mais eu e você Em um só coração Nunca é tarde demais E vou começar Você tem que aprender Se me der o prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Calipção Onde você está agora? Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além da razão Muito além da razão Muito além da razão Solidão faz doer São mais eu e você São mais eu e você E o seu coração Nunca é tarde demais Você tem que aprender Se me der o prazer Vou mostrar pra você Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor de ordeirão Com gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel 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 Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel O que você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Segura o maré lá Uh! 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 Doce mel, doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Quero entender Sei que merece um pouco mais Faço por você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Que na hora graça só pensa em mim Eu e você Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Eu e você Sei que merece um pouco mais Faço por você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Que na hora graça só pensa em mim Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Me submeto a viver com você Por que me acostumei assim É tão difícil Eu não consigo entender Por que ainda estou aqui Você sempre sai Não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça Ai você Você não tá nem aí Nem lembra de mim Nem lembra de mim E a nossa relação É um par de conta Não dá mais pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Não te quero mais Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Tentas Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar em sua cara Você já tem uma mulher Por que não me falou que era casado? E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um montel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem Só a mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Porque não me falou que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem Só a mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo E que longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Você nunca vai ser Você nunca vai ser Você nunca vai ser Homem pra mim Nunca vai ser Homem pra mim Em minha oração, Senhor, hoje eu não vou pedir Só quero agradecer, eu te agradeço por tudo Por me aliviar a dor e me ajudar a seguir E me fazer crescer e abrir meus olhos pro mundo Por cada dia, por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho Por cada sonho que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz, por tanto amor Tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor Por tanta força, por cada passo que eu dou Por minha família, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Por cada dia, por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho Por cada sonho que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz, por tanto amor Tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor Por tanta força, por cada passo que eu dou Por minha família, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Por tanta luz, por tanta luz, por tanto amor Por minha família, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Quando minha banda toca, o meu canto vai ecoar Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Arrebenta, arrebenta, arrebenta Calipso Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Calypso Cantando o amor Vem que se solta, mexe pra sua venda Essa calypso vem acelerar o seu coração Ritmo canita e balada quente, baila comigo Vem que essa mania virou paixão Quando minha banda toca O meu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Senta a energia no ar Deixe esse som te levar E você vai sentir o calor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corre nas deias o swing brasileiro Com o tempero do parão Arrebenta, 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 arrebenta Calypso Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Calypso Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Vem que se solta, mexe pra sua venda Essa calypso vem acelerar o seu coração Edmundo Caliente, bailada quente, baila comigo Vem que essa mania virou paixão Arrebenta, 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 arrebenta Caliente só, arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando amor, arrebenta, arrebenta, arrebenta Caliente só, arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando amor Quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero, sente teu corpo quente Nesse swing merengue sensual Quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero Nesse swing merengue sensual Eu quero uma dançar contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Abraça meu corpo suado, não deixe o olhar do que me enlouquecer Hey, 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 hey Uh! Uh! Quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero, sente teu corpo quente Nesse swing merengue sensual Eu quero dançar contigo esse merengue Dança caliente comigo, vem bailar Eu quero, quero, sente teu corpo quente Nesse swing merengue sensual Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Abraça meu corpo suado, não deixe o olhar do que me enlouquecer Hey, 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 hey Uh! 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 Caliente! Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Abraça meu corpo suado, não deixe o olhar do que me enlouquecer Hey! Hey, 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 hey Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto tua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh, baby, você ficou preso no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão A me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso, amor, te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena, não Encontrar alguém que ocupe seu lugar Que me faça te esquecer e superar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída Não vale a pena, não Preciso encontrar a saída A chave perdida A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita 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 Eu vejo você Eu vejo você Em tudo que vejo Em todos os cantos Em toda canção Mas quando me dei Num pensamento Meu contentamento É uma louca paixão Gosto de te amar De te querer De me entregar Ficar contigo Sentir um calor frio Te esperando ansiosa Mas não vem Não gosto de ficar Sofrendo por você Querendo te amar Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que sinto Por você Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que sinto Por você Eu vejo você Em tudo que vejo Em todos os cantos Em toda canção Mas quando me dei Num pensamento Meu contentamento É uma louca paixão Gosto de te amar De te querer De me entregar Ficar contigo Sentir um calor frio Te esperando ansiosa Mas não vem Não gosto de ficar Sofrendo por você Sofrendo por você Querendo te amar Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que sinto Por você Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que sinto Por você Por você Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que sinto Por você Eu te amo Eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade Quero ouvir Para entender a dor Que sinto Por você Por você Quando você se aproximou E me parou na rua Meu coração quase deu piripaque Eu viajei na maionese E eu parei na sua Quando me disse Se é sua metade Será que foi de verão? Linha na fogueira Pra me incendiar Será que vai rolar? Tomei aí, já tô na chuva Quero me molhar Ah, imaginando teu corpo Ah, vivo perdida no mundo Da lua Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou a mar Assim Acelerou, acelerou, acelerou Você é tatuagem Bata, eu pego na veia Tô louca pra te amar Imaginando o teu corpo Colado no meu Ah, vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou Pra fora pra sair do chão Acelerou, acelerou, acelerou Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem Bacou pra vida inteira Caiu na sua veia Você é tatuagem Bata, eu pego na veia Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Obrigado, meu Deus De mais uma vez Valeu a todos os nossos fãs Muito obrigada de coração Valeu, coreana Obrigada, Brasil Obrigada, meu Deus Acelerou meu coração Acelerou meu coração Acelerou meu coração Acelerou meu coração Obrigado.